A coisa que eu mais amo do meu trabalho é conhecer mulheres 10 vezes melhores do que eu. Primeiro, aqui estão duas mulheres que eu conheço há um bom tempo. Primeiro, Eliana, maravilhosa. Olá! Da Alita Mortari, que ela foi responsável pela moda do Brasil. A indústria brasileira da moda teve a diferença com ela no comando. E depois, junto, uma mulher que eu sou fã. Todo mundo é fã da Madonna, mas eu sou fã da Marionela. A Marionela Mirpuri, ela é a cabeça do projeto ERA. ERA é o projeto para todas nós mulheres, independente da nossa classe social, da nossa nacionalidade, da nossa idade ou da nossa religião. Por favor, Marionela, o que é ERA? Opa! Você vai me perguntar assim o que é ERA? 20 anos de trabalho em quantos minutos? Quanto tempo de antena me dá? É um pitch, um minuto. É um pitch. ERA é um projeto de empoderamento da mulher, baseado no respeito pelo planeta, pelos direitos humanos e, sobretudo, pela mulher. E acho que é isso que nós queremos criar, uma sociedade mais flexível, mais justa, mais sustentável e com um grande respeito, grande respeito, para criar uma mudança neste mundo. E espero que consigamos. Com certeza ela vai conseguir, porque ela já tem a cidade da ERA, que está sendo desenvolvida em Marrocos. E junto disso, perfumes, produtos que estão divulgando essa cidade nos quatro cantos dessa terra. E a coisa mais linda é que agora tem o perfume da ERA Brasil, com uma parceira maravilhosa que chama Adore, que está com a gente na FIDAMI também. O foco é unir as mulheres que, de fato, fazem, sem que elas compitem entre umas outras, mas que ajudam para uma sociedade melhor. E não é homem separado da mulher, nada disso. A mulher, ela toma conta. E agora a gente está precisando de gente que toma conta das pessoas, do planeta, da nossa sociedade, da nossa economia. Isso é o FIDAMI, com essas mulheres maravilhosas, que aqui não tem preço. O coração e a capacitação de cada uma. O coração e a capacitação de cada uma.